Se você lê muitas obras de ficção, você desenvolve o que? O senso da verossimilhança. Meu filho, se você não tem o senso da verossimilhança, sabe quando você vai chegar a entender o que é o provável, o que é o verdadeiro e a diferença do verdadeiro e o falso? Nunca na sua porca vida. Se você não sabe nem saber se uma coisa parece verdade, como é que você vai saber se é verdade ou não? Então, a mente, para ela chegar a ser capaz de investigar a realidade, distinguir o verdadeiro do falso, ela tem que treinar na percepção do verossimil e do inverossimil durante muitos anos. E é por isso que o ensino literário é tão importante na vida. Você tem que aprender isto, meu filho, antes de você ir aprender física, matemática, história, qualquer ciência que seja, ciência social, claro. Então, se você não tem o treino literário, você não tem nada. Você simplesmente não tem cultura. Você nunca vai entender uma discussão na qual você entra. É um negócio absurdo você ver como pessoas que têm, às vezes, uma formação científica excelente, podem ser imbecis ao ponto de não entender nada do que estão lendo. Eu até estava contando, é só eu lembrar para vocês de novo. Teve um sujeito, era um engenheiro, aqui de Boston. Engenheiro de Boston, mais ou menos o que ele era realmente. Então, ele me dizia assim, tudo que está na teoria do Newton foi tirado da experiência. E daí eu respondi o seguinte, olha, se você leu o livro do Newton, em vez de simplesmente estudar física de Newton no manual do Antônio de Souza Teixeira Júnior, que a gente estudava no ginásio, você vai ver que ali pela página 3 ou 4, ele expõe noções fundamentais que ele vai usar depois na sua descrição da estrutura do mundo. Duas dessas noções são a noção de espaço absoluto e tempo absoluto. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem nada dentro, o espaço sem coisas dentro. E o que é o tempo absoluto? É o transcurso sem fatos. Onde pode haver na experiência essas coisas? Onde pode ter a experiência de um tempo onde nada acontece? E onde pode ter a experiência de um espaço sem nada dentro? Experiência do vazio total. São coisas que nós só podemos alcançar mediante a nossa criação. Quer dizer, você cria um esquema a priorismo, independente da experiência, até contrário à experiência, e você usa como unidade de medição, unidade de comparação. O cara nunca respondeu a nada, evidentemente. O cara que viu que estava derrotado, decidiu ficar quietinho com... Vou matar uma galinha preta para ver se ia acabar comigo. Daí entra em cena o outro, que é o tal do físico turista, que é um gordinho que faz... faz esses filminhos, esses vídeos de física. E ele entendeu que eu estava criticando o Newton por ter usado essas duas noções. Eu não estava criticando o Newton, eu estava criticando o outro cara. Você não entendeu o Newton. E daí, ele achando que eu estava criticando o Newton, ele disse, não, mas esse Olavo é uma besta. Ele nem sabe aí que, na ciência, nós temos que usar conceitos apriorísticos também. Eu falo, mas é o que eu estava dizendo para o outro. O Newton usou conceitos apriorísticos. E daí ele vai me explicar que essa noção de espaço e tempo são noções apriorísticas, que é exatamente o que eu estava explicando para o outro. É evidente que é um analfabeto funcional. Quer dizer, é uma discussão simples. Discussão de internet. Ele não é capaz de seguir, não é capaz de entender. E eu vejo o pessoal fazendo uma confusão um atrás do outro. Essa semana mesmo eu comentei o Celso de Mello, ele comentando aquele negócio da ministra Damares, que menino veste azul, menina veste rosa. Ele disse, isto é ofensivo? Isto é oprimir os transexuais? Ele disse, olha, o rosa e o azul são símbolos externos de uma condição sexual na qual eles nasceram. Não é obrigatório, evidentemente, mas em geral, menino veste azul e menina veste rosa. Então você não precisa tirar roupinha para ver se tem peru ou xoxota para saber se é menino ou menino. Se você estava azul, você já acha que é menino. Então, portanto, é uma expressão simbólica da identidade física de cada um. Ora, se não existisse uma consciência muito clara dessa identidade física e da diferença de homem e mulher, como poderia alguém desejar mudar de sexo? Se você não vê diferença entre o sexo, como é que você vai querer passar de um para o outro? Portanto, o que a ministra Damares está falando não apenas não ofende transexual nenhum, mas é uma condição sine qua non para que possa existir algo como a transexualidade. Se ninguém visse diferença entre o sexo, ninguém ia querer mudar de um sexo para o mesmo sexo. Não é isso? Então, ninguém vai fazer operação para mudar do sexo que ele tem para o que ele já tem. Não é isso? Então, o que é esse? Esse homem é analfabeto funcional e está lá julgando e decidindo a vida de milhões de pessoas. Da onde vem tudo isso? Na falta de cultura literária no começo da vida. O sujeito não leu nem, sei lá, nem tio Patinhas e já entra na faculdade de Direito e vai ler lá os tratados, sei lá, do Miguel Reale, do Carnelute, não sei de quem mais. Vai só fazer confusão, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Quer dizer, quando eu falo a primeira coisa é a cultura literária, eu sei o que eu estou falando. E eu percebo, por exemplo, o meu entendimento de linguagem é não apenas super, mas infinitamente super do Celso de Melo, do físico turista. por quê? Porque eu tive esse treino, meu Deus do céu. Foi uma sorte. Foi o livro que caiu na minha mão. Entendeu? Caiu a pequena bibliografia crítica, então eu falo, bom, então eu não preciso descobrir por mim mesmo quais são os escritores brasileiros mais importantes porque o Carpó já fez isso aí. Também, o que ele fazia? Ele usava o método que se chama Fortuna Crítica, quer dizer, ele lia não diretamente os livros dos escritores, mas a crítica que havia a respeito. Então ele tinha a ideia do conceito público que se tinha de um escritor aqui ou ali. Claro que esse conceito público pode errar de vez em quando, quer dizer, pode ter um escritor maravilhoso que ninguém percebeu, pode acontecer isso, mas em geral a Fortuna Crítica é um bom método porque os leitores, os críticos são leitores inteligentes, então se todos eles dão valor a um determinado escritor provavelmente ele tem valor mesmo, está certo? E você também, o conceito que o Carpó dá de cada escritor não é um julgamento definitivo, ele está te indicando apenas uma coisa que é do seu interesse, sabe? Não é isso? Então, aquilo ali já me deu a lista do que eu iria ler pelos próximos anos, quer dizer, o que eu lia, estudei, da pequena bibliografia crítica e depois eu li praticamente todos os livros que estavam ali, se não li praticamente todos, eu li no mínimo um de cada um dos escritores que estão ali indexados, e por esse um eu sabia se precisava ler os outros ou não, e depois, na história da literatura acidental, eu fiz a mesma coisa só quando eu acabei de ler até hoje, eu fui anotando todos os escritores que eram importantes, bom, isso foi a lista das minhas leituras principais até hoje, claro que depois eu desenvolvi outras técnicas para estudo, de informação para a formação da bibliografia crítica desse ou daquele assunto, eu sei fazer isso, é claro que esta experiência inicial não é suficiente para isto, por exemplo, mas você estudar a história de uma ciência, de um determinado ramo de conhecimento, ver como aquilo que se desenvolveu ao longo do tempo e quais os livros que marcaram essa história, ou seja, quais são as contribuições fundamentais para esta ciência, não é certo, também é claro que pode haver erro, o estudioso que está fazendo essa seleção, ele pode se enganar, ele pode achar que tal livro foi fundamental e não foi tanto e o outro ele pode nem perceber, tem livros, eu mesmo descobri muitos livros fundamentais que os estudiosos da área não tinham nem percebido que existia, Mário Ferreira é um desses, se você perguntar para, quando eu comecei a estudar o Mário Ferreira, ninguém sabia quem era Mário Ferreira, ninguém, até os antigos alunos dele não o tinham entendido direito, estavam inventando coisas, tinha um padre que tinha sido aluno dele, eu falei, o senhor estudou com o Mário? Ah sim, o Mário era um estudioso de Nietzsche, eu falei, não, o Mário estudou Nietzsche no começo da vida dele, depois ele foi tão além disso que ele nem imagina, ele tinha uma ideia errada uma ideia parcial do Mário Ferreira, então ali eu vi uma deficiência no conceito público que se tinha do que era a história do pensamento no Brasil, a USP não tomou conhecimento do Mário Ferreira até hoje, o que prova que são todos ignorantes, mas se você não é capaz de perceber dos filósofos ali qual é o mais importante, qual é o mais talentoso, então você não percebe nada, aí você vai perder tempo lendo o senhor Arthur Janot e o dono Marilena Schaui, você perde tempo, agora o Mário nunca perde tempo, o Mário não é perder tempo, o Vicente Ferreira da Silva embora louco total, não é perder tempo, o padre Maurílio Penido não é perder tempo, o Willian Flusser não é perder tempo, mas ele achou que ficar no Brasil era perder tempo, porque ninguém ligava para ele, por quê? Porque ele, onde que ele publicava as coisas de artigo de jornal, daí o pessoal da USP empinava o narizinho e falava, não, ele é apenas um jornalista, o cara se encheu o saco, foi embora para a Alemanha e imediatamente foi considerado um dos principais pensadores da Alemanha, alemão não julga o negócio por onde está publicado, não é pelo conteúdo que está escrito, mas brasileiro não aprendeu ainda a fazer isso, brasileiro liga muito para a aparência e tem, todo brasileiro tem um complexo de inferioridade social, todos têm, já expliquei por que é assim, porque a sociedade brasileira não tem normas claras, então você não sabe o que você precisa fazer para agradar em certos ambientes, você tem que adivinhar, quer dizer, tudo é cheio de regras secretas, aqui nos Estados Unidos não, você já sabe, praticamente a regra está escrita na porta, não faça tal coisa porque nós não gostamos, e faça tal outra que nós vamos te adorar, aqui é muito claro isso, no Brasil não, então você tem que adivinhar a regra, então todo mundo é muito inseguro, não é só por isso que é inseguro, é claro, a inconstância, por exemplo, da política brasileira, no século XX nós tivemos sete constituições, meu Deus do céu, e até hoje você vê o órgão encarregado de manter a constituição que é o STF, é o primeiro que viola, então, não tem normas essa coisa, isso é total perdição, então, por causa disso, se você vive na confusão total, você fica inseguro, e se você fica inseguro, bom, você vai ter que encontrar meios de se fortalecer artificialmente, para se sentir um pouco menos de medo, não é isso? E, então, isso aí é a origem de inumeráveis erros. Então, Obrigado.